Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje fiz comprinhas, eu comprei Eudora, Natura e uma marca que eu não conhecia Eu vi que muitos comentam que essa marca é boa, de perfume, enfim, que é a Granado Eu não tinha nada da Granado, o site estava com uma promoção de 70% Então assim, eu paguei mega barato aqui os produtos Só que infelizmente demorou pra chegar, demorou mais de 10 dias Aí eu não consegui falar da promoção aqui pra vocês, tá? Então eu vou começar aqui com Eudora Eu comprei, que eu queria testar, o Demaquilante Clis em Oil da linha Nina Secrets Ele vem óleo de jojoba, óleo de rosa mosqueta, vem 110ml Já estou usando, tá gente? Estou gostando bastante Eu uso aquele Clis em Oil da Biore, né? Só que o da Biore, ele me arde um pouco os olhos Esse daqui não, gente, ele não arde os olhos Gostei, tira toda a maquiagem Eu amei, fácil de retirar Passa só aguinha, um pouquinho de sabonete Sabonete facial e tá tudo certo, gente Eu sou simplesmente apaixonada Estou, né? Simplesmente apaixonada E fora que é bem mais em conta, né? Eu peguei numa promoção Fora que é bem mais em conta, né? Que o Biore, o Biore tá quase 70 contos Daqui eu achei, eu paguei 40 e pouco na promoção E também, Eudora, aproveitei pra comprar a minha máscara queridíssima Que é a Sol Turbo 7.0 Gente, eu amo essa máscara, não fico sem Aliás, a que eu estou usando hoje Não fico sem Essa lilás roxinha O aplicador dela É tipo um Um conezinho também na pontinha mais fina Depois ele vai engrossando Maravilhosa, gente Eu já não sei quantas máscaras que eu já usei Da Turbo, da Eudora Já comentem aqui se vocês gostam dessa máscara Se vocês usam também Eu amo, gente, eu amo Ela não é a prova d'água, tá? Mas ela é bem resistente Eu tiro somente com demaquilante Ela não consigo tirar somente com água quente, não Mas ela não é a prova d'água Eu acho que ela não é a prova d'água Porque ela não disse que ela é a prova d'água Deixa eu ver aqui, né? É 11 horas de duração 20% mais volume 15% 15 vezes mais volume 15 vezes mais definição 20 vezes mais volume 2 vezes alongamento Corvatura extrema 11 horas de duração Enriquecida com pantenol E sem grumos Realmente, gente Então ela não é a prova d'água Mas ela resiste muito Eu só consigo tirar com demaquilante Então, amo Sou simplesmente apaixonada Bom, vamos agora De Eudora só foi isso, gente Que eu comprei, né? E da Natura Eu comprei mais um Fotoequilíbrio O protetor solar facial Esse daqui é o meu gel creme Ele é pra pele oleosa mista FPS 60 Já usei tubos Já comentem aqui quem usa Desses protetores solares Esse protetor solar, né? Da Natura Maravilhoso, gente Eu sou simplesmente apaixonada Já sequei vários Vários, vários Vários Comprei também Um lançamento Que já tem resenha Aqui no canal, tá? O que é lançamento Provavelmente vai antes Desse vídeo Mas se você não é inscrito Se inscreva aqui no canal Ativa o sininho Pra ficar por dentro De todos os conteúdos, tá? Então já vai ter resenha Lembrando que está na promoção As águas Os lançamentos E temos cupom de desconto Vou deixar o link Clicado tanto na descrição Do vídeo Como fixado nos comentários E o cupom De desconto ativo No momento Pra você usufruir E aproveitar todas as promoções Lá do meu espaço digital, tá? Então peguei Águas, frutas tropicais Gente Uma delícia Uma delícia Já fiz vídeo De primeiras impressões Olha, o líquido É bem laranja Assim, ó Bem tropical Bem de fruta Ah, é uma delícia É uma delícia É uma delícia É uma delícia E também peguei Outro lançamento Aproveitei pra pegar Os lançamentos Que é da linha Todo dia O Acerola E hibisco O que eu achei Diferente aqui Porque ele não diz Que ele Tem óleo de linhaça Porque todos dizem Que tem óleo de linhaça Deixa eu até pegar Um aqui que eu tenho Deixa eu ver Um da linha Todo dia Ó, esse daqui É o framboesa E pimenta rosa Tá vendo? Tá vendo? Nutre com prebiótica Manteiga de cacau E óleo de linhaça Esse daqui não diz Ele só diz Que ele é nutrição prebiótica Se adapta Às mudanças De sua pele Então ele não diz Que ele contém Nem a linhaça Nem a manteiga de cacau Tá? Ele é um creme sorbet Para o corpo Ele vem com 400ml Acerola hibisco Peguei o hidratante E o body splash De 200ml Está classificado Como um frutal leve Bem a cara do verão E a embalagem Gente Que eu achei linda Olha a cor Dessa embalagem É muito linda Muito linda Estou apaixonada Provavelmente vai ter resenha Acredito que antes desse vídeo Águas eu sei que vai ser Antes desse vídeo Tá? Agora Esse daqui eu ainda não sei dizer Se vai antes ou depois Mas me segue Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Para ficar por dentro De todos os conteúdos Agora vamos para Granado Eu peguei O Granado Tonka Que ele é um Eu de Toilete Ele vem 100ml E eu achei a embalagem Muito linda Ele é um É de Toilete Tem notas de corpo De topo Coco Figo Madeira Kumaru Notas de corpo Madeira Ambarada Coco Fava Tonka E notas de fundo Musque Baunilha E amba Então ele tem bastante coco Já dei uma testada Assim Tem muito cheirinho de coco Eu me apaixonei assim De primeiras impressões Mas se vocês tiverem interesse Já comentem aqui Se vocês querem Resenha deles Tá? A embalagem Acho que eu paguei Na promoção Gente Acho que ele foi 85 reais Acho que ele é 200 e pouco Então foi bem em conta A embalagem dele Muito lindo Muito lindo Eu gostei da apresentação Dos produtos Não conhecia a marca Já comentem aqui Gente Vocês usam produtos Da Granado Eu sei que alguns Outros produtos Minto né Outros produtos eu uso De cutícula De cutícula Hidratante Algumas outras coisas Eu uso Mas perfume Eu nunca tinha usado E peguei Tem Granado e Febo É praticamente A mesma empresa E da Febo Eu peguei o perfume Carnaval Ele vem 100ml Nessa embalagem Toda linda Que parece um livrinho Acho que é da Coleção Livros Deixa eu falar Deixa eu falar aqui As notas No topo ele tem Bergamota Maçã e Pimenta Preta Notas de Corpo Mugget Rosa e Gardênia Notas de Fundo Ambar Musk E Sando Eu achei ele Bem a cara do verão Eu achei ele Bem tropical Bem fresco Bem cheiro frutado Mas de primeiras impressões Também se vocês quiserem Eu faço resenha Aqui para vocês Então Ele vem nessa Embalagenzinha Também achei A embalagem Muito bonita Esse aqui Eu acho que também Eu paguei 110 Ele é 200 e pouco Também eu paguei 110 Esse daqui é da Febo Então tem produto Perfumes que são da Granada E perfumes que são da Febo Me desculpa Se eu me atrapalhar um pouquinho Porque eu não conheço ainda Os perfumes da marca Enfim Vou me aprofundar mais Se vocês tiverem interesse Que eu traga mais produtos Dessa marca E chegou a hora da fofoca Eu já quero saber de vocês Costumam usar perfumes da Granada E da Febo Vocês gostam Enfim O que vocês acham Conte-me tudo Não me esconder nada Já conhecer os lançamentos Da Natura Os produtos da Eudora Vocês já conhecem Já usam Contem-me tudo O que vocês sabem Que eu gosto Que vocês fofocam aqui comigo Que agora é a hora da fofocância O fofoca aqui Do fofoca da época Eu já quero saber o que Tudo da vida de vocês Tá bom Então é isso Um grande beijo No coração Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau